Zerei o game ou não zerei? Tô quase, tô quase rapazes. Galera, fica comigo nesse vídeo que vocês vão curtir, ó. Pitbull Jeans. Pessoal, dá uma olhada nessas peças. Olha o detalhe da peça. Pitbull Jeans, galera. Ó, olha isso, cara. Olha isso daqui, galera. Modelinho Pitbull Jeans agora na loja aqui, ó. Trazendo pra vocês. A moça experimentou, ela até desistiu de levar uma calça daquela e vai conversar com o marido e vai vir buscar uma dessa. Por quê? Uma calça dessa é 700 pau, galera. 700 reais uma calça dessa, tá? Só pra vocês terem uma noção. Então, galera, ó, dá uma olhada isso daqui, ó. Olha o detalhe da calça da Pitbull Jeans que a gente tá trazendo agora pros nossos clientes aqui da casa do Jeans, ó. Nossa, rapaziada do céu. Olha isso daqui. Ó. Cara, isso daqui é qualidade pra caramba, galera. E, galera, essas calças aqui é de 500 a 1.000 reais, tá? Não vai ser vendido por menos que isso. Então, a gente vai detonar. Um fardinho desse daqui, olha o fardinho. É quase, é mais de 5 mil reais um fardinho desse, galera. Só pra vocês terem uma noção, tá? E o legal, olha isso daqui, galera. Deixa eu tirar essas pés aqui que eu tava abrindo, elas pra me ver. Tem que até com o negocinho, ó, fechado aqui, ó. Pitbull. E vem também, deixa eu ver se tá aqui. Vem até a sacola deles. Eu não sei se eu tirei a sacola, se eu deixei lá. Mas, por fim, aqui, ó. Chegou até a sacola da Pitbull Jeans. Pra hora que o cliente comprar, a gente pôr direto na sacola deles. Olha que maneiro, galera. Cara, isso é qualidade, velho. Isso daqui é Pitbull Jeans. Vamos que vamos. Vamos detonar nas vendas.